Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje o vídeo é de preparativos do Valentina Faz 4 e o vídeo de hoje, gente, é para mostrar os personalizados, tá? Finalmente, os personalizados que eu amo. Os personalizados, pela primeira vez, eu encomendei aqui da minha cidade. Graças a Deus, gente, eu encontrei a empresa Artimanha aqui da minha cidade, tá? Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu não conhecia a empresa Artimanha da Paola, gente. Fussando no Facebook, eu achei a Artimanha, gente, e foi a minha salvação, porque eu já tinha entrado em contato com algumas empresas, gente, para fazer em tempo recorde os personalizados da festinha da Valentina, porque eu não ia mais fazer personalizados. E aí eu encontrei a Artimanha e eles, assim, e ela, na verdade, né, um pouquinho antes do carnaval, gente, daí, tipo, menos de duas semanas, ela topou fazer e pegou, gente. Então, assim, ó, eu tenho muito a agradecer à empresa, tá? Porque é o tema unicórnio, é o tema do momento, mas... Mas não é assim, né, gente, para menos de duas semanas fazerem, né? E ela fez, gente. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito carinho. Então, gente, eu só tenho a agradecer à empresa Artimanha, à Paola. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem se interessar, gente. E para conhecer um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso, gente. É excelente, é a coisa mais linda que eu já vi, tá? Eu mesma fui buscar na casa dela, gente, e quando eu vi isso aqui, gente, eu fiquei, assim, enlouquecida, eu fiquei apaixonada. Gente, olha que isso aqui. Eu vou mostrar um por um e vou mostrar bem de pertinho para vocês, tá? Só vou mostrar rápido, assim, ó. Olha aqui, gente, essa sacolinha aqui com unicórnio. Aqui é fita, gente, ó, fita e um top aqui, ó. E já vem recheada. O diferencial da Artimanha, gente, é que tu não precisa se preocupar em encher as coisinhas se tu não quer. Como eu quis, assim, tempo recorde e a Paola fez, então, para mim, me poupou muito tempo e dinheiro também, gente. Imagina, eu ia ter que comprar as coisas ainda. E é uma correria, a gente trabalha, a gente faz mil e uma coisas, não teria condições. Então, já vem prontinha recheada, assim, gente. Então, gente, eu indico muito esse tipo de trabalho. E com certeza eu não encomendo mais coisa fora, tipo, desses personalizados para as festas da Valentina. Porque eu encontrei essa empresa, assim, e estou encantada, muito satisfeita, 100% satisfeita. Então, assim, o trabalho dela é, assim, ó, é excelente. É de primeira linha. Então, eu achei incrível, gente, incrível, incrível, incrível. Ainda vem um laço em fita de cetim e vem com esse corno ali, ó, gente, em 3D. Que coisa mais linda essa sacolinha. Daí eu encomendei uma de cada cor, ó, ela fez uma de cada cor. A azul, a rosinha. Olha que amor, gente, eu não estou com vontade de entregar para ninguém, gente. Ela é tão linda. A amarela, olha só, que luxo essa amarelinha, que amor que vai ficar a mesa, gente. A lilás, olha, gente. Bem as cores, que é o painel da Valentina, que é toda decoração de unicórnio, né, gente. E tem a laranja, gente, olha a laranja, que coisa mais linda. Ó, a amarela e a laranja. Gente, olha aqui essa sacolinha. Olha o detalhe. Que coisa mais graciosa, gente. Gente, aqui é fita, olha aqui. Não, não tem encabimento isso aqui, né, gente. É muito amor. Olha a lilás. A lilás é uma graça. Olha a azul, gente. Olha a azulzinha. Que coisa mais linda. Olha que amor, amarelinha também. Olha que delicadeza, gente. A laranjinha, com topzinho verdinho. E aqui também é verdinho. Gente, essas aqui são as caixas cone. Tá, deixa eu só mostrar de longe. Assim, pra você... Mostrar de longe, assim, pra vocês. As caixas cone, tá? E agora eu vou mostrar bem pertinho. Ó. Caixa cone. Uma de cada cor também, ó. Ó, olha só. O design. Olha a caixinha, gente. É toda coloridinha. Das cores do arco-íris, né, das cores do unicórnio. E aqui, ó. Tá escrito Valentina, quatro anos. Aí tem essa... Aqui. Essa tagzinha aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Essa é a rosinha. Essa é a amarelinha também. A Valentina, quatro anos. A laranjinha. A laranjinha. Valentina, quatro anos. A lilás. Olha que amor, a lilás. Tá? E a azulzinha, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, essas aqui são as caixas sushi. Gente, olha o que é isso. Com a mesma arte das caixas cone. Olha aqui. Não, gente. Eu não aguento com isso. Eu não aguento. Olha os topzinhos ali. Daí, deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Por exemplo. Essa aqui. Tem o unicórnio aqui, né. Ó. É o unicórnio. Olha aqui o que tem aqui. Tem a... A tagzinha Valentina, quatro anos. E olha aqui, gente. Olha aqui. Ela teve o trabalho de colocar o algodão. E o arco-íris ali como... Pra simular a nuvem. Gente, não tem. Olha só que trabalho. Eu tô encantada com essa menina, gente. Eu tô encantada com o trabalho dela. É muito, muito capricho. É muito lindinho. Isso aqui, tá? Olha que amor, gente. É muito amor, né. Como vai ficar bonitinho na mesa. Vai ficar encantador na mesa, gente. Tá? Essas são as caixinhas sushi. Então, que coisa linda. Gente, olha o tubete. Esse é o tubete completo, tá? Olha só que amor, gente. Vem a caixinha. O porta-tubete, no caso, né. Olha que amor, gente. Porta-tubete. Tá? Vem assim, ó. Valentina, quatro anos. Daí tem o arco-íris ali, essa... E vem esse arco-irizinho aqui. Daí. E a tagzinha do unicórnio ali já vem cheinho, assim. E aí, só colocar ali. Muito bonitinho, né, gente? Uma graça. Aí vem com a tag completa ali, ó. Tá? Esses são os tubetes. Tem doze ali, ó. Se não me engano. Tá? E essas aqui, gente, as caixinhas milk. Olha que gracinha também com o top. Tá? Desse etim. Com a tagzinha ali de arco-íris. E com a nuvenzinha de... De algodão. Aqui a tagzinha. Valentina, quatro anos, com unicórnio. Olha que amor, gente. E... E na volta dela, ó. Cada uma tem um... Ó, cada uma tem uma estampa bem bonitinha. Tudo a ver com unicórnio, tá? Daí ela fez o topzinho rosa e fez o topzinho verde. Olha só. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Eu tô apaixonada com tudo, gente. Então, assim, ó. Não tem mais o que dizer, mas aí eu mostro mais pra vocês. Quando eu for montar a mesa, daí eu mostro tudinho, tá? Mas as coisas são maravilhosas. Um mais lindo que o outro. Tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, gente, clica no gostei pra mim, pra eu saber. Vocês estão gostando. Se inscrevam no canal. E as outras coisinhas, ó, que faltam eu arrumar na mesa. Mas daí eu mostro pra vocês, tá, pessoal? Tchauzinho e até o próximo vídeo.